E aí esse é o segundo ponto também em relação à persistência né cara não tem imediatismo não achar que vai que vai amanhã já vai acontecer se vai colocar em prática hoje e amanhã já vai ter o resultado pode até ser pode acontecer mas se você olha numa média curva cara não é assim que funciona não insistir nesse teu propósito que você falou se essa pessoa ela ela tá disposta a pagar o preço e né como a gente falou toda decisão que você toma você tá abrindo um monte de outra coisa mas a pessoa tá disposta a pagar o preço achou o seu propósito tá feliz cara foi aí se tem as chances são gigantes de dar certo cara é só ter essa paciência e persistir né cara